Aqui em Londrina Parada Gay de Londrina Tudo bem? Obrigado pela presença de vocês E essa menina Estamos aqui na Parada Gay de Londrina Dá o seu depoimento Está tudo muito rosa Tudo muito colorido Estamos indo pra piscina agora chocar Quem é você? Oi Tudo bem? Está na Parada Gay Quem é essa? A mulher javalina E ela aqui É a mulher escrota Babate É gostoso Mata os germes do pé Alessandro Leona Edemun E aí, travesti? Oi Da close Na tatuagem Obrigada Quanta bicha reunida Que caralho é esse? Que putaria é essa bicha? Eu não sei o que é Essa menina aqui é o que? Eu sou linda Garota Mac A gente já joga outra A garota javalinho Essa aqui é a garota chupa Chupa cabra E essa daqui É esse Excepcional Passada apavorada Cata o corpo da bicha Todo trabalhado Na rua França Todo trabalhado no terreiro Mano Na França Perfeito Se for Pai na rua França Com os bocas toelas E mondrangaram ela inteira Vamos, gente Vamos Ainda é lido